CRB contra o CSA, Emerson, eu tô achando esse ruivo aqui, que é uma mistura de ferrugem com Walter Gordinho, ele tá lapando demais, Emerson. Eu nunca vi o cara jogar bola de bermuda, tá de bermuda, né? Bermuda jeans, é? É de bermuda, é um produtor, Maurício Ferrugem. Aliás, ele tá bem... Vixou a camiseta do time dele, né? Tá bem acostumado. Aí eu já não sei, aí eu já não sei, Emerson. Vamos ver o que as cartas reservaram para o CSA, solta aí na tela pra gente ver. O CSA vai subir ou não, Luana? Vamos ver. Bora ver. Pode puxar aí cinco cartas. Cinco cartas? Cinco cartas. Bora lá, hein, torcedor azulino? É, vamos lá, gente. Olha só, não foi fácil, né, Rafa? Você que acompanha o futebol, você sabe que essa campanha não foi fácil, a gente vê muito esforço aqui mesmo do técnico, então o técnico teve que lutar muito, mas eu vejo o sol no final. Então assim, a vitória com certeza aí tá nessa luta toda de toda uma equipe, e eu vejo muito a participação desse técnico, da forma como ele vê, da forma como ele caminha, tô certa? Tá certíssima, falta só uma vitória em três jogos, será que vem essa vitória nesse final de semana? Vamos ver, puxa uma carta aí. Só uma cartinha pra ver se vai ser agora, hein? Vamos ver. Vai ser difícil a partida, mas tira outra. Vamos tirar outra? É. Olha aqui. A Cruz, no final vem. No final vem. Nos acréscimos, pra ser sofrido. Sim, é sofrido, tá vendo que é sofrido. Olha aí, torcedor azulino, vai ser sofrido, mas vem o acesso. Emerson, as cartas reservaram que vai ser sofrido, vai ser um jogo tenso, os ingressos mais de 10 mil já venderam, aquele jogo pra aguentar o coração do azulino a mil por hora, né Emerson? Aí o CSA mete três amanhã, você grava com ela aqui, né? Pra segunda-feira? CSA. É, depois do jogo, deixa pra gravar a segunda-feira. É isso, eu tô sentindo que você não tá acreditando muito nas cartas. Eu não acredito em nada disso. Você não acredita nisso, não? Você acredita no futebol? Claro. Então vamos ver nossa enquete no arroba.tv.verdeoficial que fala do futebol do CSA. O CSA consegue o acesso nesse fim de semana, Emerson? 87% diz que sim e 13% não. O CSA não depende só de si pra conseguir esse acesso. É verdade, faz mais de um mês que eu falo dia 10, né? Tem um detalhe, sabe, Rafa? Ponto e Preta joga hoje, não é? Sim. E aí, falou no programa essa semana que se a Ponto e Preta vencer, o CSA já não teria condição de conquistar o acesso amanhã. Mas ainda tem um detalhe, porque depende do jogo do Havaí, vai se confrontar com o Havaí. Enfim, o CSA tem que vencer o jogo. Vencendo, sabe que sobe divisão. Show de bola, vamos chamar agora nosso querido Evandro Amorim, que está ao vivo, pra ver como é que tá essa resenha do futebol de sabão. Eu tô achando esse Maurício Ruivo muito violento. É isso mesmo, Evandro? Destaque aí pro pessoal aí, né, que tá entrando com tudo, né? Rafa aí, do time do CSA, isso aí que você tá vendo aí no vídeo, ó, camisa do CSA. Comentários, Max Cavalcante, olha só, o pessoal tá muito bem aqui. Gol, gol, Max! Não, Zé, um gol atrás do outro, né? E o bom é o fair play da galera, né? O pessoal entra com cada tesouro aí, é a escola de Odivan de fair play. No campo, o bronze de Rafa, Arthur e Luciano jogando pelo CSA. E no time vermelho, no galo, tá a Sara Julita e o Maurício Vermelho. Pois é, o Maurício que, apesar de estar com a camisa do CRB, é uma mistura, né, do Walter Gordinho do CSA com o Ferruzzi também, que jogou pelo CSA, né, craque, craque de bola. Foi gol, foi gol, valeu! É golaço, golaço, o time do CSA tá muito na frente aí, tá? O time do CRB tá fazendo juiz a campanha do time profissional. Vai, CRB, vai que é tu e se depender da torcida, como é que tá a torcida? Olha lá, olha lá, olha aí! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Bola no campo novamente, vamos lá, Azulinos e o Galo! Ninguém tem pena não, você vai ver que daqui a pouco, ó, falei, eu falei, Ninguém tem pena não, vai, Julita, que é tua, meu amor! Loucura, loucura, só tem craque nesse time. Olha o bronze da Rafa, olha o bronze da Rafa, atombou com a Sara! Agora foi uma disputa, eita, que embolou tudo! Gol de bunda, que é isso, o melhor, agora o melhor. Agora o melhor, literalmente, olha! Olha, que qualidade, a garota tem um canhão no pé direito. Julita mandou muito bem, será que vai outro? Vai, Arthur, devolve! De cobertura, pra fora, pra fora, quebrou o retrovisor do carro aqui no estacionamento. Cadê o Gandula, olha lá, olha o Gandula! O Beto, o Beto devolveu a bola no campo. Olha só, deu uma enrolada aí, perdeu, não acredito nisso. Quase perde, né? Quase perde, que capacidade, que qualidade! Que qualidade, Rafa! Vamos lá, vamos esquentar mais isso, entre a Rafa e a Julita, vamos lá, Rafa! Foi a lona! Vai, Luciano, olha, valeu isso daí? Não agarrou o outro. Lembrando que não tem falta, né? Então, o fair play é isso mesmo, do pescoço pra baixo é canela. E a torcida tá ali de perto, vamos lá, vai sair mais um gol, vai sair mais um gol! Gol! Golaço, golaço, Luciano já fez uns 10 gols aqui já. Ó a Julita de novo com sua bomba. Opa! Trave! Ó o Maurício, Maurício malvado, ele não olha pra bola, ele olha pro calcanhar. Olha aí, embolou tudo de novo. Eu acho que esse bolo, ai, ai, não sei não! Sarita com Arthur, aí agora, ei! Foi gol! Luciano mandou pra dentro da rede. Luciano, o maior artilheiro da história do futebol de sabão da arena. É isso aí, que coisa gostosa, né? Essa brincadeira aqui no Ponta Verdão. É, deu com imagens ao vivo, diretamente do Jacintinho, do estádio monumental Ponta Verdão. Ponta Verdão direto aqui do Jacintinho. A gente tá mandando muito bem nesse jogo bacana. Direto aqui da nossa TV Ponta Verde. Com direito à torcida e tudo. E olha, se é pra torcer, a gente torce à maneira, não é mesmo, Max? É verdade. Daqui a pouco vamos fazer a entrega do troféu Ponta Murcha e Ponta Cheia. Vamos lá, vamos torcer, como é que torcer? E aí, Seu Paulo, tá mandando bem aí? Tá bom, o jogo tá bom. O jogo tá bacana. O jogo tá bacana. Muitos tombos de diversão. É bom demais. Seu Paulo não é bom, não é nada. Quem é que não se diverte com esse futebol de sabão? Vai lá, Rafa. Vai lá, Rafa. Perdeu. Queria entrar com bola e tudo ali. Isso tem que ter... Aêêêêê! Tá contratada pro meu time. Julita? Tá contratada, que isso? Julita! 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 Biciclete! Com uma meia bici... Monociclete que tem uma roda. Monociclo. Monociclo, é. Monociclo. Olha lá. E o Gandula Beto devolveu a bola. Vamos lá. Mais um chute de Julita. Vamos ver. Foi quase na vidraça do chefe, Max. Hoje ela quebra umas duas janelas. Mas é isso aí. Muita diversão aqui no Arena ao vivo, no Ponta Verdão Futebol Clube. Bola com o Rafaela. Vamos lá. E com esse gol eu agradeço aqui a participação do meu companheiro Max Cavalcante. E a gente volta para o estúdio, né Max? Muito obrigado, Evandro. Essa é uma felicidade, só alegria aqui, viu? Muito bacana. Vai que é tua, Rafa. Rapaz, se depender desse povo aí, de CSA e CRB, vai ser os dois rebaixados, né Emerson? Que fase, né? Por aí. Futebol do Maurício, pelo amor de Cristo. É um bom jornalista, né Emerson? Verdade. Um bom jornalista, mas jogador, pelo amor de Deus. Mas jogador, tá ruim. Emerson, quero o seu palpite, CRB e CSA amanhã é um jogo importante. Mais uma decisão tem que ser tratada assim, né Emerson? É verdade, tô muito confiante. Eu acho que a gente, nesse final de semana, consegue resolver a fatura tanto da parte de cima, como da parte de baixo da tabela. O CSA pra garantir, finalmente, logo esse acesso. Fez uma campanha impecável, o CSA é um negócio extraordinário, viu? Você sair da Série D pra Série A em voo a cheiro, como o CSA vai fazendo. E o CRB pra se garantir na Série B, vencendo e o parceiro tropeçando. Roberto Fernandes merece esse acesso, essa permanência do CRB pelo que fez. Eu quero placar, Emerson, eu quero placar pra esse jogo. 3 a 0 o CSA ganha aqui, o CRB ganha 1 a 0 lá. Show de bola, vamos ficando por aqui. Segunda gente volta com mais arena. Boa sorte ao CSA, ao CRB e também ao Juventude Oeste, que o Juventude Oeste é CSA, né? O Juventude Oeste é CSA, que vão ganhar na Ponte Preto e Londrina. Valeu, valeu Emerson. Tá certo. Tchau.